Olha a merda, logo cedo, véi, ó Já voltou o normal o bagujão Tão guinchando meu carro porque eu parei aqui Na bosta do White Castle só pra pegar comida Ali, véi, não acredito, mano Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou contar o que aconteceu Comigo nesse último final de semana Que não foi uma coisa boa, igual vocês viram Aí no começo do vídeo, né E também vou falar o que você pode fazer Se isso eventualmente vir a acontecer Com você aqui nos Estados Unidos, tá bom? Mas antes da gente começar, vou pedir pra você Se inscrever no canal agora, não pagar nada De graça, tá? Lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos conteúdos E se você gostar desse vídeo Achar aqui relevante pra você E te ajudar de alguma forma, deixa o seu like Que também me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou contar O que aconteceu comigo, tá? Tava trabalhando domingo, né, tinha acabado de sair Pra trabalhar, cheguei 11 horas lá na cidade que eu trabalho, né Como de costume, como vocês estão acostumados a ver nos vídeos, né Peguei a primeira entrega Eu tava pensando se eu ia gravar o vídeo ou não nesse dia Não tava muito animado esse dia também Mas tinha levado a câmera, né Aí peguei a primeira entrega, entreguei ela E na segunda entrega eu fui pegar num restaurante Ali no Caminho das Índias, igual eu falo pra vocês, né Se você não me acompanha no Instagram Tá aparecendo aí De vez em quando eu faço live lá E eu mostro um pouco das entregas ao vivo, né Então se você não me segue no Instagram Segue aí agora, não perde tempo, tá bom? Porque teve dia até que eu fiz 7 horas de live Tipo, era vlog de delivery ao vivo Então, se você não seguia antes, perdeu Mas vamos pro que interessa, né Eu cheguei no Caminho das Índias lá Eu falo Caminho das Índias porque só tem restaurante indiano lá Aí quando eu cheguei lá, já tava lotado de carro, né Porque tá começando a reabrir as coisas aqui, né E os restaurantes lá tão começando a reabrir também E lá tem restaurante, tem mercado indiano Tem, é tipo assim, é a Little India lá que eles falam, né E ali pra achar vaga, quando a gente tá no nosso normal Na situação normal, né Que a gente tá acostumado Eu sempre parava numa rua atrás Lá do Caminho das Índias, né Porque era uma rua sossegada É bairro residencial Então, tipo, não tinha problema parar ali, né Sempre parei ali, não tinha problema, né Mas o que acontece? Como estamos nessa situação aí do bichinho da goiaba Eu pensei, pô, é domingo O restaurante que eu tinha que pegar era bem na frente Ali da onde aconteceu essa situação, né Aí eu pensei assim, ó Vou parar aqui rapidinho, né Eu parei no estacionamento do White Castle O White Castle é um restaurante Que aparece naquele filme Madrugada Muito Louca lá, né Que é de uns sanduichinhos assim, meio pequenininhos Feito com bisnaguinha mesmo, tá Dá uma dor de barriga do caramba aqueles sanduiches, né Porque ele é meio doce e meio salgado, sabe Então ele é... São bisnaguinhas assim, meio pequenininhas Um hamburguinho também desse tamanho É tudo pequenininho, tá ligado? A maioria das pessoas que compra lá Compra de caixa, assim De 30 sanduiches, sabe Eles fazem na hora ali E a pessoa leva uma caixa desse tamanho Normalmente eu... Quando eu vou pegar lá É sempre essas caixas pra levar, né Lógico que tem outras coisas lá também, né Mas todos os lanches lá são pequenininhos, tá É esse o diferencial do White Castle Tá, mas isso aí é só curiosidade Voltando pro assunto Então lá no estacionamento desse restaurante Tinha uma placa lá, né Eu já tinha visto a placa, né Que tipo... Os carros que estacionarem aqui Sem autorização Vão ser guinchados, né Mas até antes dessa situação Do bichinho da Goiaba Quando eu já trabalhava lá Eu já parei algumas vezes lá E nunca vi ninguém sendo guinchado ali Porque normalmente as pessoas Param ali pra pegar as compras, né Porque tipo... Aquela rua ali não tem estacionamento Tipo, os estacionamentos é lotado E não tem lugar pra você parar na rua É muito difícil, né Então é super normal os indianos Encostar o carro ali Parar rapidinho Pegar as compras e ir embora, sabe Eu nunca tinha visto ninguém sendo guinchado lá Foi por isso que eu parei lá, né Pura ilusão minha Eu fui totalmente errado, né Eu confesso que não era pra me ter parado lá Eu sei que não era pra me ter parado lá Porque eu já tinha visto essa placa lá Mas... A gente baixa a guarda, né Eu estava com a guarda baixa Eu confesso Por quê? Por causa da situação do bichinho da Goiaba, né Eu falei, ah Domingo Bichinho da Goiaba rolando Acho que não vai ter nada Vou parar aqui cinco minutos Vou ali no restaurante Pego a comida Volto Tá tudo certo, né Pra quê, meu amigo? Foi muito ingênua Eu entrei no restaurante Pedi minha ordem Aí eles estavam terminando de empacotar, né Acho que demorou um minuto no máximo O cara estava terminando realmente De colocar as coisas no pacote pra me dar Aí eu estava ali esperando Beleza, normal Estou ali mexendo no celular O cara me deu o pacote Quando eu abri a porta do restaurante Eu vi que tinha uma pessoa mexendo num carro Ali do lado do meu, né Até então eu pensei Ah, deve ser na frente do meu carro, né Tipo assim, normal, né Aí eu dei um passo pra frente Que eu consegui, assim Sabe quando sua visão foca, assim? Aí eu vi Caraca Esse cara abriu meu carro, mano Tipo assim Eu fiquei besta, assim Tipo Mano, é meu carro Aí eu peguei Saindo correndo num pinote, sabe Tipo Corri como se não houvesse amanhã É, eu pensei Estão roubando meu carro Não é possível O cara tá fuçando tudo no meu carro Ali, tá com a porta aberta Aí quando eu Atravessei a rua Que eu olhei Eu vi o carro do guincho, assim E eu já vi que a paleta Do carro do guincho Já tinha levantado As rodas de trás do meu carro Já tava enganchado ali, sabe Aí eu falei Merda É o guincho, mano Que bosta Tipo assim Aí eu lembrei Caraca, não é possível, velho Tipo assim Sabe quando você Pensa que não é com você Que tá acontecendo aquela situação Foi exatamente isso Que aconteceu na hora Que passou pela minha cabeça Falei Mano, isso não tá acontecendo Eu só sei que eu Cheguei lá perto do meu carro Lá na porta do passageiro O cara tava, tipo Amarrando o volante ali Com o cinto de segurança Pro volante não mexer E eu só falei Bro That's my car, man Listen, I'm working here Tipo, falei pra ele Que eu tava trabalhando Sabe, meu carro Falei que eu só tinha ido Eu só atravessei a rua Pra pegar comida E já voltei Tipo Não era justo Tal Mas Você acha que o cara Quis saber de alguma coisa, né Esses caras Não tão nem aí Com isso daí, não Tipo O trampo dele é esse Então ele vai ali Não quer saber De desculpa nenhuma, sabe Então Falei, falei Não teve jeito, né Aí tipo assim Me convenci que Infelizmente tinha acontecido aquilo Que eu ia ter que pagar Pra poder tirar o meu carro Aí não teve jeito O cara me deu o número Do lugar lá Pra onde ele ia levar o carro E ele já tava saindo Quando eu lembrei Caraca, minha carteira Tá dentro do carro, velho Tipo assim Eu vou chegar lá Não vou ter como pagar Não vou ter como mostrar documento Nem nada, né Aí tipo O guincho já tava saindo Do estacionamento Eu falei My wallet is inside the car, man Eu falei Tipo Wait Aí ele parou assim Aí ele falou Vou encostar ali Porque eu tô saindo aqui E agora não dá pra parar Tipo O cara é mó secão Tá ligado Mas beleza Pelo menos ele parou Eu consegui pegar minha carteira, né E eu tava com o pedido na mão, mano Eu tava com a sacola na mão Tipo Nem pra deixar a sacola dentro do carro Tá ligado De tão assim Nambi que eu tava Sabe Tipo Aéreo, sabe É muito esquisita essa sensação Não recomendo pra ninguém E aí o que eu fiz Eu pensei Pô, eu preciso do endereço, né Da onde que ele vai levar meu carro, né Então Eu perguntei se ele tinha um cartão Ele falou que não tinha, né Tipo Mano Um guincho véio do caramba, né Tipo Ele não tinha o cartão Mas ele falou o número da rua Era na mesma rua que a gente tava E ele falou assim Ah, é 10 minutos daqui Né Ele falou 10 minutes away Aí eu falei Ah, beleza, né Aí tipo assim Sabe como você não tem reação de nada Eu peguei e fui andando, mano Tipo Eu saí dali Da onde eu tava Eu andei Nossa, eu andei bastante, velho Andei até a alta estação de trem ali Que vai, inclusive, pra Nova York, né Andei uns 15 minutos, velho Aí eu parei Comecei a olhar os números assim Falei Mano, isso daqui é muito mais longe Do que eu tô pensando Não é 10 minutos não 10 minutos deve ser de carro E olha lá Aí eu falei Caramba Quem que pode me ajudar O que eu vou fazer, velho Comecei a pensar E tal Caçacou lá na mão Será que eu ligo pro Uber E falo o pedido O que eu faço Aí peguei e liguei pro meu amigo Que também trabalha de Uber Graças a Deus ele tava ali perto E foi lá me socorrer Né Então ele chegou lá Ele é tão gente boa Que a gente foi entregar os pedidos dele E ele ainda entregou o pedido Que tava na minha mão, velho Só pra mim não perder a corrida, né Inclusive se você estiver assistindo esse vídeo Um abração, Vini Você é o cara, mano Você é sem palavras, mano Você é a parça mesmo, tá ligado Muito obrigado de verdade Me salvou Salvou minha pele, mano Aí beleza Expliquei a situação pro cliente Ali no Uber mesmo, né Que eu ia demorar Que meu carro tinha sido guinchado Quando eu cheguei lá Entreguei o pedido dele Eu mostrei no meu Instagram Que foi esse vídeo que você viu no começo Aí eu mostrei pro cliente Ele falou Não, tranquilo, cara Essas merdas acontecem infelizmente E tal Cara super Super gente boa Americano, né Aí fiquei mais aliviado Aí beleza Entregamos o pedido E fomos lá buscar o meu carro, né Era bem longe da onde a gente estava Eu ia demorar o dia inteiro Não ia chegar lá Inclusive era numa área perigosa Que não recomendo andar a pé lá Então Graças a Deus meu amigo me ajudou, né Aí cheguei lá O cara já estava com outro carro guinchado já, mano Tinha outro indiano lá Quer dizer Eu não sou indiano, né Tinha um indiano lá Que também tinha sido guinchado O carro dele tinha sido guinchado Mas o mais interessante Que ele falou pra mim É que o cara guinchou o carro dele Na frente da loja dele, velho Tipo assim Muita sacanagem Fala sério, né Esses caras, eles Eles têm uma parceria com o governo Que eles pegam um contrato Acho que anual Ou semestral Enfim Que eles Eles têm a liberdade de sair andando Aí caçando O carro que tiver parado Ilegalmente Eles pegam e levam embora, tá ligado? Estava pesquisando isso no Google, né Inclusive tem um episódio dos Simpsons Que o Homer Ele compra um guinche E sai guinchando os carros É engraçado esse episódio Eu lembro que eu tava no Brasil Assistindo Mas voltando, né Cheguei lá no lugar Pra tirar meu carro Nem era do governo Nem nada Era tipo uma oficina Assim, sabe O cara deixou meu carro Dentro de uma oficina lá Tanto que quando eu entrei Pra pegar o carro Um gato tinha andado Em cima do carro Ficou cheio de pata de gato O meu carro, né Tudo sujo de pata de gato Mas beleza Se você entrou nesse vídeo Só pra ver o que que precisa O que que é necessário Pra você tirar seu carro Você vai precisar Da sua driver license Normalmente é registration, tá Mas o bagulho era tão fuleiro Que nem a registration ele pediu Tanto que a registration Ficou dentro do meu carro Até esqueci de pegar Na hora que eu peguei Meus documentos Minha carteira Basicamente é isso É registration E a sua carteira de motorista Normalmente é isso, tá Era bom você ter Seu seguro também, né Dependendo do lugar, tá Então, aí a gente chegou lá Pra pegar o carro, né Aí fui conversar com o cara lá Ele falou Ah, é só cash, mano Só dinheiro Aí eu falei Ah, que merda, né Tipo, além de Além de ter que vir aqui Eu ainda vou ter que voltar no banco Pra sacar dinheiro, né É muita sacanagem, né, mano Aí beleza Ele falou isso Aí eu saí Fui buscar o dinheiro, né Aí fomos no Bank of America Lá sacar dinheiro Quando a gente voltou O cara não tava mais lá Você acredita, velho? Nossa Aí perdemos acho que uns 45 minutos Lá só esperando o cara voltar, mano Cheguei lá Liguei pro cara Eu falei E aí, meu Eu tô aqui Tô aqui com o dinheiro Pra tirar meu carro Cadê você? Aí ele falou Não, já tô descendo aí Aí quando ele falou descendo Eu achei até que era Tipo no andar de cima ali Da oficina, né Não, o cara tinha saído Quando ele voltou Eu até pensei que ele ia voltar Com outro carro, né Mas aí ele chegou lá E chegou em seguida Outro indiano Que ele tinha guinchado também O carro lá pra apagar O cara Esses caras Devem guinchar uns 10, 20 carros por dia Não é possível, mano Parece que é uma mafia Esse negócio aí Eu fiquei bem frustrado Porque Meu, eu tinha acabado De começar a trabalhar E aconteceu uma situação dessa Assim, pleno domingo Sabe? Tipo assim Eu fiquei frustrado na hora Mas eu falei Mano, não vou deixar isso daqui Me atingir Porque eu tenho ainda O dia inteiro pra mim trabalhar E eu vou ganhar esse dinheiro aí Então, tipo assim É o famoso Pensa positivo Que eu carrego sempre, né? Não deixar a sua frequência baixar, né? Você ficar sempre na frequência alta Pra você atrair coisas boas, né? Então eu desencanei daquilo Fui lá Saquei os 182 dólares 182 dólares Pra tirar o meu carro, velho 150 de guincho Os outros foi tudo taxa Tem a taxa do governo, né? Mas tem a taxa daquele É de storage Que eles falam, né? De deixar o carro ali na oficina Por algumas horas, né? Muito sacanagem, mano Aí depois que eu paguei o cara, né? Eu fui ali tirar o meu carro, né? Até abri a porta Vi se ninguém tinha pegado nada, né? Minha GoPro tava ali dentro Tava dentro da minha jaqueta Ali no carro E aproveitei pra fazer esse videozinho Da espelunca Onde o cara deixou o meu carro, né? Aqui é o lugar onde guincharam o meu carro Ai Olha o guincho ali, ó É tipo uma mecânica aqui, tá ligado? Ai, vocês e tal, hein? Aí, ó Eu vou vazar Uma merda, gente Uma merda, velho Então quando você for vir morar aqui nos Estados Unidos Se você for vir morar aqui um dia No lugar que você for morar Já começa a perguntar pras pessoas Como que é Onde que fica os pátios, sabe? Pra você já ter uma noção Se acontecer com você Você já saber onde ir, né? No meu caso Lá onde eu parei Tinha a placa Lá da empresa que fazia o serviço, né? Então Como eu não tinha pegado na hora ali Eu busquei no Google Pelo nome, né? Então Eu consegui achar facilmente, né? Provavelmente Quando levarem o seu carro Vai ser pra algum lugar ali da área, né? Então Nada que um Google E umas ligações Você não descubra onde o seu carro tá, tá bom? A mensagem que eu quero deixar também Pra gente encerrar esse vídeo é Não importa o que aconteça aí com você Faz parte da vida, tá? Não encara isso de uma forma negativa Encara isso como um aprendizado, tá? Porque Isso só vai acontecer uma vez Na vida comigo, né? Igual hidrante Parei na frente do hidrante em Nova York Tomei uma multa de 100 dólares Quem disse que eu paro Perto de hidrante hoje em dia, né? Não paro Então Tudo é aprendizado, tá bom? Então leva como aprendizado O fato de você ficar remoendo aquilo ali Não vai ajudar Não vai voltar atrás Não vai resolver nada, tá? Só vai te deixar na vibração mais baixa E você vai ficar mal com aquilo E capaz de até estragar seu dia, né? O meu dia, graças a Deus, não estragou Pelo contrário Quando chegou 3 horas da tarde Eu estava com os meus 150 dólares Que é a minha meta Até as 5 da tarde E quando chegou no final do dia Eu fiz meus 500 dólares Então Supimpa, né? Não me deixei abalar E fui atrás do prejuízo Beleza? Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado aí, né? Embora eu não tenha gostado muito Tá bom? Mas faz parte Se você gostou Deixa o seu like Que me ajuda demais A divulgação do canal Se você não é inscrito ainda Se inscreva E ative o sininho Pra você não perder os próximos conteúdos Beleza? Porque aqui no meu canal Você consegue ver As coisas boas E as coisas ruins Que acontecem aqui Na minha vida nos Estados Unidos Tá bom? Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou o Nehru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye Tchau Tchau Tchau